Olá família do meu canal Cairo Jardim, eu começo esse vídeo perguntando pra você o seguinte Você gostaria de ver uma amizade entre Jojo Toddynho e Biel, que participaram da Fazenda 12? Pois é, parece que isso aí tá rolando e eu vou explicar tudo nesse vídeo Vocês lembram que os dois se desentenderam muito na Fazenda 12 E nessa semana saiu notícia que a Jojo teria começado a seguir o cantor Biel nas redes sociais Logo em seguida ela deixou de seguir Mas isso intrigou todos os seus fãs e também os fãs do reality show pra saber o que aconteceu E também surgiu a história de um grupo de WhatsApp onde todos os participantes estariam presentes Luiz Ambiel chegou a comentar sobre isso no seu Twitter dizendo o seguinte Juro que não fui eu que criei o grupo Uma seguidora perguntou Li que tá todo mundo no grupo, conta pra gente Luiz Ambiel respondeu Todo mundo Mas uma pessoa saiu Quem será que saiu desse grupo? Será que foi o próprio Biel e por isso o Jojo deixou de segui-lo? Na verdade, pelos comentários Parece que foi a Raíssa, mas não temos confirmação Agora a Jojo Todinho explicou na tarde desta quinta-feira o que de fato aconteceu Ela criou o grupo e está tentando reunir todos os participantes da Fazenda Parece que a mágoa ficou no passado Acompanhe as palavras da própria sobre o ocorrido Acho que cada um seguiu a sua vida Eu até criei um grupo e botei todo mundo que foram participantes Tem um grupo aqui, botei todo mundo que a gente está tentando fazer um encontro em geral, uma festa Com o DJ, pensei em botar Pedro Sampaio e fazer uma coisa maneira, entendeu? Essa entrevista da Jojo foi para o PodPá Um podcast aqui do YouTube Eu quero saber se você gostaria de ver esse encontro dos participantes da Fazenda 12 Lembrando que a Fazenda 13 começa dia 14 de setembro e nós vamos cobrir tudo aqui no canal Então família, deixa o like e inscreva-se